Bem, então agora vamos fazer uma caricatura através desta foto original, convém que esta foto tenha qualidade, para isso usar uma máquina fotográfica, não um telemóvel, ou um telemóvel com muito boa qualidade, se repararem esta foto está a 25% do tamanho original, significa que tem uma boa resolução, está a 3 megapixels, para confirmar podemos ir aqui ao menu image, image size, veem que largura tem 2.000 pixels, o que já é bastante interessante, para este trabalho chega perfeitamente. O primeiro passo que vamos fazer será transformar este background num layer, neste momento não está num layer, está num background, ou seja, numa imagem de fundo, por isso, dermos dois cliques, vou-lhe dar o nome já, fundo, ok, e agora este layer chama-se fundo, significa que eu já posso trabalhar neste layer. Agora, o próximo passo será, utilizando a ferramenta liquify, ou no Photoshop português dissolver, através do menu filter, ou filtros, vamos alterar algumas feições do rosto, portanto, o que vamos fazer é olhar para o rosto e vermos o que é que podemos exagerar. A caricatura não é mais do que exagerar as principais características que identifica alguém, não é distorcer, não é estragar, mas sim exagerar. Então o primeiro passo será, menu filter, liquify, ou dissolver, e vamos colocar no tamanho do pincel 380, na densidade 29 e a pressão 27. Colocam estes três valores. E agora, podemos experimentar, por exemplo, clicar e arrastar para dentro, de um lado e do outro. O rapaz já é magrinho, assim, vai ficar mais um bocadinho. Podemos ir ao queixo e aumentar um bocadinho. Bem, é uma hipótese. Nesta fase, podem fazer várias tentativas, podem fazer o oposto, tentar aumentar, depende do rosto de cada um. Neste caso, parece que comprimir o rosto é o mais normal, já que tem tendência para ter um rosto mais fino. Agora, vamos fazer ok. Bem, agora o próximo passo será, aumentar o tamanho da boca. É algo que, na caricatura, isso acontece. Para isso, vamos usar a ferramenta, laço tool, é a segunda ferramenta de seleção, clique e direito, desculpa, é a terceira. Clique e direito, e agora, laço tool, que é a ferramenta de seleção livre. É importante que, ao selecionar, deixem uma boa margem à volta da boca. Deste género, assim. Vamos precisar, daqui um bocadinho, desta margem. Selecionamos, neste layer, agora, CTRL-C, CTRL-V, e ele criou um layer novo só com boca. Vou à ferramenta Move Tool, CTRL-T, e vou à ferramenta Warp Tool, cá em cima. Esta ferramenta só aparece depois de fazer CTRL-T. E agora, o Warp Tool, que é a ferramenta de deformar. E vamos, estes controladores que estão aqui, estas bolinhas mais puras, vamos puxá-las, dar-lhes um ângulo de 90 graus, a todas elas. Estão a ver? Tem que ser na mesma proporção, 90 graus, para ficar proporcional, senão a boca vai ficar desproporcional. 90 graus para cada lado. Cá está. E agora, para aceitar as alterações, vamos fazer Enter. Só que agora, nota-se ligeiramente que é a montagem. Então, para isso, vamos usar a borracha. Eraser Tool. Com uma opacidade de 85%. Um Flow de 15%. E um tamanho de 60, 70 ou 80. Uma questão de experimentar. Aqui está a 70, ainda assim é pequeno. O tamanho depende da resolução da foto. Como esta foto tem mais resolução que o normal, vou ter que aumentar ainda mais o tamanho. Através do clique direito, também consegue com facilidade encontrar um tamanho razoável, para pagar uma boa quantidade de uma vez. Cá está. Vamos também ajustar o Flow. Vamos aumentar um bocadinho. Vamos aumentar um bocadinho. Exagerada. Portanto, idêntico a uma caricatura. Estão a ver? E agora com a borracha. Vamos apagar os excedentes. E praticamente não se nota... Não se nota que é montagem. Portanto, vimos logo, olhámos por aqui, e vimos logo que era uma pessoa normal. Cá está. Agora, o próximo passo será fazer o mesmo para os olhos. Laço Tool. Vamos selecionar os olhos. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-T, Warp Tool. E vamos aumentar os olhos. E depois, o passo seguinte será para o outro olho, e depois o outro vai ser encolher o nariz. Cá está. Vamos abrir a borracha. E depois, a partir do outro olho, Algo que também podemos tentar fazer será aumentar o cabelo, já que há uma referência nesta imagem. Algo que pode ser boa ideia até é aplicar uma máscara, já que nós precisamos de retroceder com frequência. E com a máscara assim podemos retroceder, cá está, até dá a ideia que nos dá a piscar o olho assim. Warp Tool, aumentar, aumentar. Agora vamos, vamos utilizar então a máscara, pode ser a borracha ou a máscara. Agora vamos apagar mais um bocado. Acá está. Agora podemos ir ao nariz. Implica o nariz, dá um bocadinho mais de trabalho. Implica. Vamos aqui ao canto e através da tecla Shift, e depois do rato encolhe-se para ficar proporcional. Agora, para conseguirmos retirar o nariz duplicado que ficou, vamos usar a ferramenta Clone Stamp. Ou do carimbo, em português. Fazer zoom, Ctrl+, E agora no layer de fundo. Vamos reduzir o diâmetro. E agora, tecla Alt, Alt, transforma-se numa mira ou cursor. Clicam. Estamos a indicar qual é a zona que ele vai clonar. Para aqui. Vamos ver. Agora está a clonar a pele daquele lado, para fazer desaparecer o nariz. Podemos também ir buscar aqui em baixo. Ou aqui. Vamos ir agora a este lado. Reparem que a opacidade não está a 100%, está a 63%. Que é para dissolver, ou para misturar as duas peles. Para não ser uma transição brusca. Enfim, não está muito perfeito. Teria que se fazer isto com um pouquinho mais de detalhe. Mas já dá para ter a ideia. Podemos aumentar um bocadinho o diâmetro. Quanto maior o diâmetro, menos se vai notar. Só que há um limite para aumentar este diâmetro. Enfim, está mais ou menos. Vamos voltar ao nariz. Vamos aplicar uma máscara. Vamos ao pincel. Reduzir um bocadinho. E agora vamos apagar. Vamos apagar estes bocadinhos aqui de pele. Cá está. Ligeiramente. Conseguimos reduzir o tamanho do nariz. Estão a ver? Agora. Vamos ao cabelo. Respira o cabelo. É melhor ir à opção Filter. Liquify. E tentar aumentar aqui o cabelo. Aumentar aqui o tamanho. Podemos tentar aumentar o cabelo. Portanto, fica com um penteado novo. Vamos ver se assim fica interessante. Um penteado para o sábado à noite. Pronto. Cá está. Uma possibilidade de caricatura. que tenta caracterizar ou exagerar as características. Há aqui um outro detalhe que ainda se pode melhorar. Que será as orelhas. Nós poderíamos recortar as orelhas e aumentar. Mas elas não estão muito visíveis. Não é fácil. Mas se elas estivessem visíveis, também é normal aumentar-se as orelhas. Tchau. Tchau. Tchau.